Nos dias 14 a 16, a Igreja de Deus no Brasil realizou o Congresso de Jovens no Distrito da Região Norte-Araguaia. Teve administrações de dança e muita música. O cantor Diego Lima, de Brasília, participou durante os três dias do evento. Para ele, apesar da distância, foi um privilégio participar. A gente vem de Brasília, pegando uns 1.300 km, mas para a gente foi gratificante, faríamos de novo e outras vezes, se preciso fosse. Pelo que Deus já tem gerado aqui, desde sexta-feira. Há 15 anos que ele leva a mensagem de Deus através da música. Uma das músicas que viralizou foi Santuário. Tem outras composições também, como oração, que as pessoas podem estar acompanhando o nosso trabalho na rede social. Santuário foi a que proporcionou para a gente uma abertura no mercado da música e também a gente conseguiu alcançar diversas igrejas no Brasil e também fora do Brasil. Segundo Diego, ainda este ano lançará duas músicas. Maranata e a música Essência do Amor, a gente vai estar trabalhando para esse lançamento. E também estamos fazendo algumas igrejas, até o final do ano tem bastante compromisso de agendado. E a nossa missão é levar a palavra de Cristo, o amor de Cristo, através das nossas canções. E quem quiser levar no seu evento, ele deixa os contatos. Pode ser meu telefone mesmo, 619-9206-3447 ou pelo Instagram, diegolima.oficial. A gente sempre atende a disponibilidade dos irmãos conforme a nossa agenda estiver disponível. O Bispo Bruno Tomás, de São Paulo, líder dos jovens da Igreja de Deus Nacional, fala que foi uma alegria participar do evento. Superou as minhas expectativas estar aqui com vocês de confresa. Foi muito bom. Bruno deixa uma mensagem para os jovens matogrossenses. Paulo fala a Timóteo o seguinte coisa, ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Então, ser jovem não é um problema. Ser jovem é uma dádiva de Deus. É algo maravilhoso, porque o jovem tem força para ir um pouco mais longe em algumas situações. E não pense, ah, eu sou jovem ainda para começar ou para engajar numa vida com Deus. Não. Esse é o seu tempo. Várias caravanas participaram. Para líder de jovens de confresa, o evento foi extraordinário. Muitas caravanas vieram. Nós tivemos um público de caravana de 110 pessoas. Estamos muito felizes, além da participação local, né? Queremos agradecer a população com a presença que veio, que esteve conosco. Foi só bênção. Segundo a Barba, haverá novas atividades para os jovens. Teremos diversas programações também aqui na igreja. Os cultos da igreja é toda quinta-feira às 19h. Sábado às 19h nós temos culto dos departamentos. Domingo, a partir das 7h da manhã, a gente sempre serve um café da manhã. 8h da manhã, escola bíblica dominical. Às 18h30 nós temos oração dos jovens aqui na igreja. E a partir das 19h, culto da família. O líder de jovens de Mato Grosso dá ênfase no trabalho de jovens no Estado. A juventude do Estado de Mato Grosso tem crescido muito. E aí houve essa necessidade de se fazer esses eventos, esses encontros, em modalidades de congresso, para que a unção de Deus possa estar, nós buscando essa unção de Deus, né? Estamos juntos. O Estado de Mato Grosso tem crescido muito, enormemente. E o que nós temos propostos? Que os bispos, que os pastores incentivem a juventude nos seus trabalhos dentro da igreja. Hoje nós vimos aqui aquele exemplo que nós estávamos conversando, né? Do Ministério de Dança e do Ministério de Louvor ali da Igreja de Deus Bom Jesus do Araguai. Fizeram uma modalidade diferente, algo extraordinário. Juntaram as artes com a música. E é muito interessante isso. Nós temos incentivado os nossos líderes, os nossos liderados, principalmente os nossos pastores, a poder estar apoiando essa juventude que tem crescido dentro da igreja para estar desenvolvendo esses trabalhos que é essencial para o reino de Deus. Quem ganha é o reino de Deus. O bispo Gasparino, pastor local e supervisor do distrito, fala do tema do congresso. Vivendo em plenitude e abundância espiritual. Essa proposta para a nossa juventude nesse momento, em que ela tem um grande acesso a várias informações e muitas delas não são positivas. Onde os jovens têm distanciado de uma certa forma da presença do Senhor. Nós estamos propondo aqui nesse distrito esse tema. Que os jovens possam viver a plenitude e abundância do Senhor. É possível esse jovem fazer diferença nessa geração, na sociedade, convívio, nessas cidades que eles estão inseridos e eles possam ser bênçãos. Não só para a igreja, mas para toda a sociedade, levando a palavra do Senhor, tendo uma vida transformada. Essa proposta é uma bênção. Eu creio que terá um resultado extremamente positivo na vida desses jovens. A avaliação que o senhor faz, então, é uma avaliação positiva durante esses três dias. Sim, avaliação positiva. Veja bem, nós tivemos aqui todos os líderes de jovens aqui das igrejas do nosso distrito. Tivemos aqui, está conosco o nosso líder nacional de jovens, o nosso diretor estadual de jovens. Então, os jovens estão nesse momento aqui buscando, buscando o Senhor, buscando um avivamento, um despertamento espiritual para viver essa plenitude. Extremamente positivo. Creio que isso impactou esses jovens e eles vão dar resposta nas suas igrejas. No final do congresso, alunos que fizeram o curso Novos na Fé e o curso de Intercessão receberam seus certificados. Trouxe um grande impacto na minha vida e na vida de todos aqueles que fizeram. Para nós aqui foi uma multiplicação significativa. Nós tivemos 166 alunos inscritos com 152 concluintes. Então, foi muito positivo o nosso resultado. E nós acreditamos que nós precisamos mesmo de homens e mulheres que sejam fiéis na oração para estar intercedendo pelo nosso povo, pela nossa nação, pelo nosso mundo, né? Porque Cristo está voltando e nós precisamos interceder pelas adversidades que temos enfrentado.